E aí, minha turminha, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Espero que sim, comigo tá tudo bem, graças a Deus, comigo e com a minha família. Começando mais um vídeo aqui pro canal, terminei de tomar um cafezinho com queijo, terminei de tomar um cafezinho. Então, no vídeo de hoje, gente, vamos fazer uma faxina aqui em casa. O vídeo vai ser totalmente só de faxina, porque minha casa é de madeira, como vocês me acompanham sabem, e eu tô tendo muito problema com insetos aqui dentro de casa de aranha, principalmente o foco aranhas. Ontem, o Marquiel passou um veneno aqui, indicado pra isso, só que foi a mesma coisa de burrifado. O Marquiel burrifou em tudo. Eu tirei todas as coisas e tal, ele aplicou e não matou nenhuma. Gente, tá tendo muita aranha, muita aranha. Não é aquelas aranhas grandonas, que nem tem quando é tempo de verão, que a gente tá no inverno chuvoso do Pará, que é o tempo de muita chuva. Então, tá tendo muitas pequenininhas. E isso faz com que a telha dela prende vários insetos, vários pó e vira um caos de sujeira. Eu limpo, com três dias, quatro dias tá tudo sujo, então não para. Resumindo, hoje o Marquiel vai passar maçarico queimando, porque o que der de queimar elas já vai manter um pouco. E ele vai da cidade de novo e vai trazer outro tipo de veneno. Vai pedir lá pro pessoal lá, tipo de agroprecuária, que entende, né? Um que vê que se resolve. Mas, gente, tá muito sujo, muito sujo mesmo, ao extremo aqui em casa. Então, hoje eu levantei cedo, levei as crianças pra escola, tá tudo pra lá. Aí a casa tá toda uma zona e agora a gente vai marcar o apoio ali no pai dele, buscar não sei o quê. Eu vou guardar uma louça que tem lavada aqui e tirar a suja pra lá. E vou, é, já começar a organizar aqui, porque o que a gente vai passar o fogo. E a gente vai limpar tudinho. Então, se inscreve no canal, deixa um like, compartilha o vídeo com alguém que você conheça, que às vezes possa gostar da nossa rotina, pra ajudar a nossa família aqui a crescer no YouTube. E me acompanha lá no Instagram também, eu vou deixar passando aqui. Lá eu posto stories direto, todo santo dia atualizo vocês no tempo real. Eu posto fotinha minha das crianças, vidinhos pequenininhos que eu faço lá também de segundos. Então, vão lá conhecer a gente também no Instagram. Eu vou fazer um tourzinho aqui dentro de casa, bem rápido, pra vocês verem como que tá, né? E como vai ficar depois de tudo limpo. Eu vou tirar essa capa pra lavar. Ontem tá tudo sem aqui, porque não deu certo do Markel. Quem viu o vídeo passado, ele foi na cidade e não deu pra trazer tudo que tinha pra trazer, por causa que tava de moto e muito lotado. Então, não deu de trazer as toalhas que eu encomendei, né? Aí só na próxima vez que ele for agora que vai trazer as toalhas. Só que aí eu tirei todas as que eu tenho pra lavar, porque eu não tenho muita toalha de mesa. Então, tirei dessa mesa, tirei dessa mesa pra lavar. E tirei a que fica ali, ó. Tá até ali pra lavar a que fica aqui, ó. Tampando aquela feiurinha que fica ali debaixo da pia, porque eu coloco uma ali. Então, já vou colocar mais outra pra lavar. Ó, tem umas que tá secando aqui. Mas tá tudo bem, bem sujo, sabe? Bem sujo mesmo. Vou mostrar pra vocês como que tá em cima, no teto. Olha, como que tá o teto. Depois eu vou mostrar de pertinho pra vocês. Tem coisas fora do lugar, um óleo de mirra ali, porque eu arrumei a Larissinha pra ir pro colégio. Aqui também eu vou pôr aquela capa vermelha, que é a que eu tenho. Vocês falam bem assim, Mônica, por que que você usa capa no sofá? Fica muito feio. Eu sei, gente, que fica muito feio. Antigamente, isso daqui era moda usar essas capas. Hoje em dia é horrível. Mas o meu sofá, esse sofá já foi ganhado. E ó, tem anos, viu? E o bichinho é feio, todo rasgado. Eu só não jogo porque aí não vai ter lugar pra sentar. Porque o que tinha aqui eu já joguei, porque eu não prestava mais. E esse daqui, não dá pra ficar descoisado só com a manta. Eu tô mostrando aqui, não é me vitimizando não, tá, gente? É porque é a realidade mesmo. Olha como que ele é, tá vendo? Então, eu não vou deixar assim, né? Aí eu tenho que deixar essas capas que eles tinham, que eles têm. Então, é essa e a vermelha. Aí eu vou pôr a vermelha hoje e tirar essa daqui. Então, quando eu comprar um sofá, meu sofá, óbvio que eu não vou pôr capa assim. Eu vou pôr uma manta. Cara, eu idealizo já. Uma manta com uma almofadinha, aquela coisa bem bonitinha mesmo. Mas, por enquanto, é essa capa aqui. Vocês não ligam não, por causa que é só pela feiorice que tem ali mesmo. Mas a sala também vai ser toda vasculhada. Cara, tá muito feio. Muito feio. Olha isso, gente. Pelo motivo da minha alergia, que eu passei muito mal esses dias atrás, eu deixei acumular desse jeito aqui porque eu sou escrava dessa casa, né? Eu limpo, tipo assim, todos os dias, semana. Eu tô sempre limpando. Eu deixei acumular porque eu tava passando mal. Eu tava esperando o meu remédio fazer efeito de certeza mesmo. E pra mim não ter que parar no hospital, né? Porque eu tava num nível bem crítico de alergia que eu tenho no pulmão, essas coisas. Aqui é o quarto dos meus pequenos. Ó. Aí eu vou lavar esse ventilador deles. Eu lavei o meu deles. Já tá todo sujo. Aqui tá tudo bagunçado. Que a Lara se bagunçou. Bagunçou aqui também. Roupa e a rede que eu tirei que é pra lavar também. Resumindo, vou trocar lençóis de cama e coisar. Só que o quarto dessa criança quase não tem tanta sujeira que nem os outros. Até porque não tem nem luz no quarto deles. Então, não traz muito mosquito, sabe? Mas tem aranha. Então, a gente vai passar fogo também. Passar o maçarico. Ó. Agora eu vou mostrar meu quarto. Aí depois eu vou voltar a gravar quando... Que que as vão chegar. Ó. Meu quarto tá todo bagunçado. Esse lençol de cama eu vou deixar. Porque eu vou drobar só o que eu me enrolo essas coisas. E os outros eu vou deixar. Porque eu quis sujar, né? Depois eu tirei ele pra lavar. E já ficou exado. Põe um lupo. Aí, ó. Aquela viga ali tá tudo sujo. Em cima dessa mesinha. E ali também, ó. Vocês conseguem perceber? Que tá muito sujo. E não tem muito tempo que eu fiz um vídeo no canal. Que eu passei foi pano. Esfreguei com escovinha. Tudo. As minhas mesas de produtos de cabelo. Que eu sou afiliada da empresa. Que eu trabalho. Eu tanto uso como eu faço resenha dos produtos. Mostro os benefícios e tal. Mas é mais lá no Instagram. Então, eu tenho bastante produto aqui. Que eu trabalho com eles. Eu e a minha filha uso. Então, tá aqui. Tá tudo sujo e desorganizado. Porque eu não tava sentindo nem graça em organizar essas coisas. Sabendo que tava tudo sujo. O meu banheiro também tá podrezinho de sujo aqui, ó. Eu vou lavar e vou compartilhar com vocês também. Meu banheiro eu só pintei uma parte. Não pintei o restante porque a tinta só deu pra pintar aquilo. E os planos mudou. Eu ia comprar as tintas. Tudo pra me finalizar. Tanto a pintura do banheiro como a minha casa por fora. E eu arruinei. Tive que... Tenho que fazer exames, na verdade, né? Que eu ainda tenho exames pra tá fazendo. Mas é isso, gente. O que é que eles vão tá vindo ali. Não deu de ver, não. Mas ele tá chegando com o negócio. E a gente vai trabalhar. A gente vai arrumar. Vamos arrumar tudo. Vou guardar logo essa louça. E vou compartilhar com vocês. Cadê? Olha aí, ó. Quer que a gente... Meu esposo. Meu digníssimo esposo. Vai me ajudar. Porque ele que faz esse processo de queimar. E como eu sou alérgica, ele sempre me ajudou nessas... Faixinona pesada. Mas nessa questão de passar fogo, né? Eu não. Porque eu não tenho coragem. Eu não tenho responsabilidade tanto. E não sei fazer. E ele sabe. Então ele que vai... Tchuuu. Tudinho. Então eu vou só aguardar aqui a minha louça e as coisas aqui pra poder começar. Aí eu tenho que pôr óculos e pôr máscara. Então vocês vão me ver de máscara. E eu vou ficar com esse blusão aqui. Porque eu vesti pra ir buscar os meninos na escola. E eu tô me sentindo bem com ele. Tá meio friozinho. Então eu não vou trocar, não. Não vou ficar com esse blusão mesmo. Ó, gente. Que a gente já começou a passar o maçarico ali. E eu já tô de... Máscara. Por isso que eu tô com a panheta. Tá de massa. Tchau. 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 Gente, o Markel já... Já vou pegar aí. Passou o maçarico e unir tudo. Aí eu tô com... Tava com... Ele tá usando o cabo da vassoura, né? Eu tava com a vassoura aqui, ó. Limpei já essa parte aqui, espanando. Aí eu vou pegar a vassoura pra espanar a parte lá de cima. Mas tá ficando limpinho, ó. Não vai precisar nem passar pano que nem das outras vezes eu passei esses dias, não. Ó, tá ficando bem limpinho já. Graças a Deus, eu vou passar pano nas outras coisas, ó. Tá ficando tudo ok. Aí vamos, além de queimar, né, amor? Faxinar tudinho com um negócio assim que retira, ó. Com essa vassourinha. Não, não adianta. Continua. Ó, aí vamos faxinar assim tudinho. Porque aquele dia que eu fiz a faxina aqui, amor, nessas partes aí eu passei pano úmido. Em tudo. Só tem uma coisa, ó. Mas se passar vassoura assim, ó, fica tudo bem limpinho. Porque queimou as aranhas. Né, amor? A maioria, ainda veio algumas vindo. Mas a maioria queimou, matou elas. Aí agora a gente vai limpando. Mas vai manter mais limpinho. Vamos espanar tudo. Tudo, 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 tudo. A lima assim vai ficar rompendo essas vinhas aqui em cima. Vai tirar aqui, amor. É. E ele não, como se cagou também, eu tenho que passar pano de novo. É que lá na cozinha também eu passo pano úmido pra ficar 100%, né? É, você vai cuidar quando você acende o pano. Aham. Aí aqui tá cheio e pronto bem. Vou ter que limpar. Então é isso, galera. O Marquinhos vai limpar essa parte de cima aqui. Aí ele vai com a vassoura pro restante da casa. Enquanto ele vai, eu vou limpar o restante aqui do quarto. Como eu falei, os negócios de cama eu vou tirar só depois. Que eu já tiro e já vou pôr pra lavar. Aí eu vou arrumar a mesinha dos produtos. Que é só eu que faço isso. E aqui atrás, num lugar que fica os calçados. Tá tudo sujo de pó também. Tudo bagunçado. Que eu vou arrumar também. E vou limpar os calçados. Passar um pano neles. Que tá tudo cheio de ter de aranha. E limpar o espelho. Tipo, isso é comigo. Aí o quercasão vai espanando o restante. Mas os piores cômodos é o meu quarto. O nosso. E a cozinha, né amor? É o cômodo mais custoso. Trabalhoso, assim. É esse. É o que mais suja também. Não sei por que o quarto meu suja tanto. De telha. É o que mais suja. Tchau. 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 Gente, nós continuamos na sequência de limpar e agora eu vou limpar aqui em cima desse armário, coisa rápida, e o fogão que ficou é isso daqui, né, de pó. Porque há 10 horas eu tenho que fazer comida, então eu vou fazer comida aqui. O Maquiel já limpou aqui a parte, deixa eu sei lá, é quando é minha mão. Limpou essa parte aqui de cima de tudinho, tá impecável, ele tá limpando a sala, aí só tá as coisas sujas, tipo geladeira, esses bagulho aqui tudo sujo, filtro, lavar tudo. Mas, é, como se diz, aí eu perco o foco. É, tem que fazer almoço, né, porque as crianças chegam na escola, então eu vou arredar o fogão daqui, vou limpar aquela parede ali que tá respingada, lavar rapidinho, tudinho, aí já vou pôr um arrozinho pra cozinhar e depois eu dou a continuação na limpeza. Então, como pôr comida pra cozinhar, não vai interferir em nada, porque não tem mais nenhum pó pra cima aqui na cozinha que vai mexer, não? Tá tudo ok por aqui, então vou dar uma arrumadinha aqui rapidola. Tchau, tchau. 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 Ninguém é perfeito Mas graças a Deus, Deus me abençoou com um companheiro Que ajuda bastante Bastante mesmo Aí a gente resolveu que ele vai na cidade Sabe? Porque tá precisando comprar as coisinhas Que nem não deu pra trazer na outra viagem Porque a moto ficou carregada e tal Aí ele vai lá hoje Que eu tô precisando de algumas coisas Ele vai comprar uma mistura também Dessa vez vai comprar uma carne E vai comprar as minhas toalhas de mesa Umas coisinhas que eu tô precisando Tipo papel, filme, esses negócios Depois eu mostro pra vocês Aí ele vai lá na cidade agora depois do almoço E eu vou limpar a casa Porque a parte mais difícil Eu fiz, porque senão perde mais um dia Aí eu falei pra ele que ele podia ir Na cidade Que eu limpava tudo Porque a gente tá precisando dessas coisas Senão amanhã enrola mais um dia de trabalho dele Pra não enrolar Então eu vou passar a tarde limpando tranquilamente Tô com a máscara o tempo todo Eu tirei aqui só porque eu tô finalizando a comida Pra gente almoçar Porque eu tô com fome E também tava com óculos também Por causa do pó no olho, ó E daqui a pouco É hora do meu colírio E de noite é a bombinha de novo Então creio que eu não vou ficar ruim E, ó, eles vêm chegando ali E eu tô evitando o excesso de uso de... Que boa, sabe? Eu usei um pouquinho pra limpar o que mesmo Aqui, a parede do fogão a gás Só que eu tô evitando, assim Ter esse tipo de contato Só mais pra roupa mesmo Ó, quem chegou É o quê? Tá inchado, mãe Tá inchado? Oi? É o traição Ó o vaqueirinho ali, ó O jeito que foi pra escola hoje Entra aí, vaqueirinho Eita, menino É bonitão, mãe De bota Epa! Cuidado Se não tu cai lá embaixo Pode entrar com a bota aqui? Tá sujo Pode entrar com a bota? Tá É Que aí tu vai guardar a botinha Igual a mamãe ensinou Porque amanhã quando precisar Já tá no... Não, não precisa calçar a bota Entra aqui, meu filho Põe a bota aqui dentro Pra não ressecar no sol Isso Oi? Maravigold Lara Marigold Ó, gente Arroz, feijão, morto Dela, um pedaço frio e tão cru Porque eu gosto dos dois E uns pedaços de quiabo Eu marquei a outra As crianças não gostam Aí aqui tá numa bagunça Hoje nós tá comendo uma bagunça Aqui um suquinho de uva Que a Laricota fez Eu não vou mostrar ela Porque ela tá comendo sem bota E o Miguel tá ali Tando sem roupa Mas vamos almoçar Depois nós voltar na labuta E ó Pinsa no trem gostoso Na vida É isso daqui Minha mão tá limpa Hum, muito bom É, galera Pós-almoço Ficamos o quê? Uma horinha Uma horinha alguma coisa, irmão? Uma hora Uma hora, eu acho Descansando Pós-almoço, né? Pra não dar congestão Tem que descansar Pro boião descer E agora vamos Pro boião descer Ai, pra agora Agora eu vou começar a cuidar Porque essa traíra do meu marido Vai capar o beco Capar o gato Capar o gato Capar Capar a pau do gato Que foi alguma coisa Se você quer capar ele Vai capar o beco Vazar Vazar a braquiara Eu vou começar a cuidar Gente Tem tanta bagunça Então não sei Onde eu começo Vocês dessa também Quando tem tanta bagunça Vocês olham assim Tipo, você não sabe Pra onde começa Mas Eu vou focar no meu quarto Que é Meu quarto Ou dos meninos Eu vou focar no quarto Dos meninos Eu vou limpar logo E limpar a sala Por quê? Eu ligo a televisão Deixo eles da porta Pra lá assistindo E de lá pra cá Eu vou trabalhar Gente Agora eu vou Dar um geralzinho aqui Aí a Larissa Tá até aqui Opa Tá sem blusa Oxi A Larissa limpou O dia que é pra ela limpar Ela não limpa O dia que eu tô fazendo faxina Ela vai lá e limpa Isso daqui tava Só o pó Só o grude Aí a Larissa pegou E limpou aqui Mas eu vou limpar Passar um põe limpo Porque as vigas Ele tá sujo, né Vou lavar o chão E tirar todas as coisas E forrascamos Eu não vou mostrar ali Porque a Larissa Tá sem blusa A tesoura A tesoura é do Guel Deixa eu cortar O seu cabelo Não pode cortar não Pode brincar Pode cortar não A mamãe tá brincando O que? Pode brincar Com o cabelo areia Com ela Ô Guel E você não testa Essa tesoura cortar Corta não é isso? Deixa eu fazer o teste aqui Ah, corta não gente É plástico Corta não Corta não É um plástico só Não Eu fui testando Ó galera Vou tirar esse pano aqui Porque olha Como que tá Tá vendo? Tipo os pó caiu Aí eu sujo Aí eu passo um paninho Naquela viga ali também Vou começar agora E vou passar só um paninho Com água Um pouquinho de sabor De pó Não vou nem usar Que boa não Porque eu tô evitando Um pouco, sabe? Aí vou passar um paninho Aqui na coisa E aí eu vou comprar O do Lustre Móvel Também que eu comprei Mas vocês vão acompanhando aí Que depois em seguida De eu limpar aqui Eu já vou limpar a sala Tirar e pôr a outra capa E já limpar Que aí eu posso ligar a televisão Vou limpar ali também Limpar o aparelhinho Da internet E as crianças Podem ficar por aqui Assistindo, né? Que aí eu fecho a porta O carro do pinho E vou trabalhar E eles vão assistir Que aí também Não me dá trabalho Então vocês acompanham aí Que eu coloco a musiquinha Porque eu tenho que acelerar o vídeo Ui, quase que me tirou do cão Tem que acelerar o vídeo Porque senão fica muito grande Pensativo Vou pegar o balde de água aqui Pra mim poder já começar lá I never thought breakups were pretty You told a lie, I let you go Started the words that I completed But that was then, so long ago I told you then, like I say now, that we were golden Now you're not here, you brought us down, I told you so Oh, how I wish I didn't care that we were okay That I could just erase, rewind, let it roll Meet me back here next year And I'll be fine by then We were on a high, but now we let it go And finding the way back is all I know All I know, from now I'm thinking about myself, I might need just my own So when we meet again, I'm fine by then Fine by then, I'll be fine by then I go to bed to get up early I go to work and not much changed I met a girl and she's quite funny But I'm not quite there, ready for love It's been alright without you here Though it was better When you were there right by my side that long ago Oh, how I wish I didn't care that I could just erase, rewind, let it roll But now I've been there and done that And now I'm fine by then We were on a high, but now we let it go And finding the way back is all I know All I know, from now I'm thinking about myself, I might need just my own So when we meet again, I'm fine by then Fine by then I'll be fine by then We were on a high, but now we let it go And finding the way back is all I know All I know, from now I'm thinking about myself, I might need just my own So when we meet again, I'm fine by then Fine by then I'll be fine by then Now winter's here in our old city And I breathe the fresh air and feel good Back at the spot where you first kissed me I don't feel a thing, although I should I learned my lesson last year And now I'm fine again We were on a high, but now we let it go And finding the way back is all I know All I know, from now I'm thinking about myself, I might need just my own So when we meet again, I'm fine by then Fine by then I'll be fine by then We were on a high, but now we let it go And finding the way back is all I know All I know, from now I'm thinking about myself, I might need just my own So when we meet again, I'm fine by then Fine by then I'll be fine by then I'll be fine by then I'll be fine by then I always try to be cool Trying to be those bad guys Smoking cigarettes behind the school Always trying to be cool Trying to be those bad guys, you know I still think about what we had When we were younger, we were never running out of time As long as we had each other, oh, everything was black and white Driving in a car, never knowing how far we'd come When we were younger, oh, when we were younger I remember a girl, I would sneak into a parent's house I could stay for hours, and we looked into each other's eyes Hey, I thought I was Romeo, I was looking for my Juliet And as soon as I left, I told my friends Those days made me who I am When we were younger, we were never running out of time As long as we had each other, oh, everything was black and white Driving in a car, never knowing how far we'd come When we were younger, oh, when we were younger When we were younger, oh, everything was black and white Gente, que coisa demorada, eita, mas ela tá descabelada, vocês não precisam, tá aqui pra me ver bonito, eu tô fazendo com a China Meu peito cansou um pouco, deixa eu falar, quase as crianças, sala, ok Cara, eu demorei tanto nesses dois, como que é o mais leve, imagina os outros Mas, o demorado vai ser a cozinha, a área, porque a bagunça todinha eu vou, joga lá, pare Então, quando eu chegar lá na área, eu tenho certeza que eu vou ir pra cá Mas, quase as crianças limpe, cheiroso, falta os lençolzinhos que eu tirei pra lá Mas eu vou mostrar pra vocês aqui Ó, ó gente, já tinha compartilhado com vocês, né Mostrado aí um pouco, mas limpei a cômoda, coloquei as coisinhas deles aqui Aquele quadril ali, esperando mais que eu trazer o martelo, que eu vou espendurar ali na sala, que é pra eles brincar Que é um joguinho, um negócio educativo, tipo assim, ó 4 menos 1, 3 E tem como trocar as numerações aqui, entendeu? 4 menos 3 1 Derrubei o menos Caiu lá atrás da cômoda? Não, caiu aqui O igual que eu dei Entendeu? Não Aí, enfim Arrumei as coisinhas aqui Estou arrumadinha e coloquei a coxa na cama da Larissa Vocês vão notar uma certa diferença? Que eu tirei a escadinha, tá vendo? Ela tá aqui no canto Como o Miguel não tá dormindo ali em cima A Larissa não dorme ali em cima Os dois dormem junto Então, eu tirei a escadinha Porque a coxa de cama ficou bem mais bonitinha assim, né Do que com a escadinha Se bem que ela tá amassada, que parece que a vaca mastigou e jogou ela aqui, né Mas, ficou bem bonitinho Delipim Tá gostoso, já é 3 horas da tarde Vocês acreditam nisso? Misericórdia Hoje parece que eu tô empacado Mas tô na labuta aqui, ó Tô deixando bem limpinho Que é pra valer super a pena Limpei as paredzinhas aqui Passei um pano nos quadros Lavei aqui Vocês viram também que eu jogo água Mas, nas meus móveis Tipo, a cômoda Eu não deixo molhar, gente Nenhuma gotinha Por quê? Ali também no colchão Também não deixei molhar, não Eu molho aqui no meio Pra dar uma... Sabe? Dar aquela aliviada boa Esfreguei Porque isso daqui Eu tive que gravar tanto vídeo Deu tanto trabalho Pra me conseguir comprar Foi um sonho realizado Então, eu tenho que zelar Porque dar um dia Esse daqui veio Outro não vai vir tão fácil Não, meu filho Eu suei, viu? Suei feito a condenada Pra comprar Então, eu zelo Não molho, não De jeito, maneira, né? Porque é madeira Que pode tacar ali água Eu refiro ao móvel O chão da casa Eu já falei pra vocês Que eu taco água Mas, limpei a televisão Esse quadrinho aqui também, ó Tudo bem? Bem show? Show de bola O chão aqui Eu não vou pôr tapete também Porque eu tô pensando Em... Pôr aquele tapetão Em... Como que fala? Passar a cera Ah, então eu não vou Pra tapetão, não E as crianças Tá lá fora brincando Ó Meu Deus do céu Miguel, desce daí Eu já falei As trocentas vezes Que ele me desceu dali E quando eu vejo Ele tá lá em cima de novo Não sei se tá vendo E parece que é chover Meu Deus do céu Aí, gente Agora Eu vou aqui, ó Limpar isso daqui Misericórdia Tô colocando acelerado Pra vocês aí, gente Porque é tanta coisa Tão demorada Que senão não ia dar tempo Ou fica muito grande Muito exaustivo Pra assistir também Mas a minha vontade Era só de fazer assim Tão ia aparecer Coisa que limpa Olha Chuva Vocês acreditam Que o meu quarto Ainda eu tenho que ir lá Limpar? Mas... Eu vou limpar A primeira cozinha Que é pra... Eu vou até fechar a porta Que é pra não jogar sujeira Nem pó daqui Lá pra sala E depois eu limpo Meu quarto Aí sim eu venho pra área Eu vou fazer isso Juntar essas cordas do chão Arrumar essas coisas aqui E voltar com ele Ó Aí depois eu limpo pra lá E o Markel já tá lá na cidade Me mandou mensagem Ele vai comprar as toalhas de mesa pra mim E é isso, gente E de uma coisa eu sei Eu almocei E já tô com fome Tô com fome Gente, tive uma ideia aqui Toda vez eu gravo O mesmo jeito Limpando aqui E o meu vídeo Acho que vai ficar muito grande Né? Porque é muita coisa Então eu vou fazer diferente aqui Pra mim organizar essa cozinha E vocês verem as coisas organizadas Então Bora lá Pra essa transformação Tchau! 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 Pronto, gente Viu aí? Tudo bem limpinho A mágica aconteceu Sabe que eu optei por não gravar? Eu organizando Porque já tá 4 horas e poucos minutos Eu tô ficando com o peito um pouco cansado Mesmo com antialérgica e tal Porque vocês sabem que Esse pôr é um veneno pra mim E E tinha muito, né? Olha como tá claro, gente Olha como isso tá claro E o Markel Vai passar veneno novamente na casa Tipo, agora passou ontem Hoje queimou a maioria das aranhas A gente limpou aí também e tal Mas vai passar de novo Porque aquele um O que passou ontem Não viu muita coisa não Perfeito não As aranhas é tudo viva Mas aí vai passar de novo Mas olha Limpei isso na geladeira Em cima do armário Em cima do armário Eu fui limpar o Markel Eu tinha limpado, acredita? Passa o paninho aqui Aqui Põe os tapetinhos limpinhos Porque eu optei em limpar logo aqui Depois do quarto A ventaninha aqui, ó Daqui pra fora Aqui fora tá só bagunça Joga pra cá, né? Ia sujar a sala todinha E do quarto não Aí com o quarto Agora eu vou dar uma arrumada nele aqui Tá fácil Porque eu já limpei as coisas Eu vou limpar só essa tauba Guardar o que falta E trocar o lençol de cama E eu vou aspirar Antes de passar pano Porque aqui eu não jogo água Porque tem as coisas que ficam lá embaixo da casinha Então eu não jogo água Oi, fim Banho Deixei eles banhar um pouco de mangueira lá embaixo Aí falta só finalizar essas coisas, tá vendo? Aqui, ó Olha, o desproduto tá no jeito Então Eu também vou arrumar aqui coisa rapidola Que nem eu falei É pouca coisa Não vou lavar o banheiro hoje Porque tá ficando muito tarde E eu tô bem cansada Vou lavar o banheiro amanhã Porque aí eu dou a lavada E assim Eu vou lavar na hora que eu tomar banho Aquele lavado simples, né? Normal Porque tá sujo Mas Lavar que nem eu vou dar um banho Bem dado De faxina Vai ser amanhã E aqui eu não vou passar também A cera Amanhã eu passo Porque amanhã não vai ter menos serviço Mais tranquilo Mais relaxado, né? Porque não adianta Eu queria abraçar o mundo Sozinho de uma vez, não Aí aqui, ó Tá toda a bagunça, olha O Markel chegar com a cotininha Eu já vou pôr Vou recolher roupa Assim que eu arrumar meu quarto E arrumar isso daqui E por último Lavar a louça Aí amanhã Eu dou continuidade no serviço Então Vou fazer a mágica acontecer Aqui no quarto Como eu falei Vocês viram que tá tudo limpinho Mesinha tá impecável De limpa Vou fazer aquele Estalazinho de dedo Que eu fiz várias vezes Hoje aqui Ai, que cansada Pra vocês verem Aparecer tudo Show de bola Então bora lá Um, dois, três e Gente, tô com o peito Vou fazer as coisas Vou fazer as coisas devagarzinho aqui Vou arrumar o quarto Mas posso passar Porque tem que atuar Peraí Mas Depois eu vou mostrar o resultado A casa arrumadinha pra vocês Mas eu vou ficar devendo arrumar A sala ali Porque De verdade Tô legal Tem que ir na live daqui Galera A atualização do momento Eu Usei a bombinha lá Tô bem Bem melhor E Já aspirei Tudo isso daqui Que tava Tanto pó de aranha Não Pó com T de aranha Tanto Vocês não tem noção Deixa eu ligar o flash Ó Deixei tudo muito limpinho Na medida do possível Descalçada Banei tudinho Aí tem uns que tá lá fora Que depois eu vou lavar e pôr aqui Eu ainda não tinha lavado E eu Traz isso pra cá Porque Primeiro eu ia limpar aqui E aí amanhã eu vou trazer pra cá Tudinho Aí aqui é essa extensão Que a gente usa toda noite No ventilador Isso daqui é uns Uns pedidos da Ibra Que é pra prima Que eu tenho que entregar pra ela Que Veio no meu endereço Aí Tô finalizando aqui A única coisa que eu vou fazer Aqui agora É guardar essas coisas aqui Que eu tô arrumando minhas make Num canto aqui Forrar a cama E passar só um paninho Que eu já aspirei Todo esse chão aqui Tá tudo ok E aqui nessa bacia Eu fui colocando Roupa suja Sacola Caixa Coisas velhas Pra mim não ter que estar Levando lá pra fora toda hora Já que a cozinha já tava limpa Né? Aí ó Aqui sempre fica A maior zona, né? Porque Todo mundo mete a mão ali Aqui Era onde eu guardava Outras coisas E aqui Mesmo que seja alto Tô em cima do banquinho Vou organizar minhas make Que eu tô começando Comprar agora Sempre sonhei Aprender a fazer maquiagem Não sei ainda Mas eu vou aprender Que eu Tô com a bexiga Então não vou aprender Aí As coisinhas que a Shein Mandou também Que é na parceria Que é um espelho Resumindo Vou arrumar as minhas coisinhas Aquelas coisinhas de menina Tudo aqui Que aqui Graças a Deus Nenhuma das minhas crianças alcança Não é o lugar que o Markel Vai tá pegando desodorante Pegando escova De pedir a cabeça Nada Então Só eu vou mexer nesse território aqui Então ele é meu Por mais que É no alto Mas vai ficar minhas coisinhas ali Então eu vou arrumar aqui E já volto aqui Mostrar pra vocês Como é que ficou minhas coisinhas Markel Chegou agorinha Da rua Trouxe as coisas Que o Miguel Já tá destrinchando aqui no chão As minhas toalhas de mesa Olha que linda Olha que toalha A coisa mais linda Que eu amei É tipo uma cor creme O detalhe amarelinho, né? Vai combinar Gostei Ai caraca Tô cansada E essa daqui É pra mim fazer a cortina Da pia Bonito também Gostei Ali tem as coisinhas De feira E depois que eu arrumar o quarto Arrumar tudo aqui A gente vai juntar as coisas ali O que deve eu lavar hoje Eu ainda lavo O que não vai ser amanhã Markel vai me ajudar Na verdade ele tá ajudando O que ele tá fazendo Janta aqui Pera lá Deixa eu mostrar Tá fritando a panelada de bife Que já tá fritando logo De uma vez Sobrar fica pra gente Sobrar não Que vai sobrar, né? Pra janta Pra almoço de agulha Aí É isso Que a casal chegou Ele tava preparando as coisas aqui Ele vai arrumando aqui E eu vou arrumando ali E o Miguel vai bagunçando dali Gente, ó O bife Markel terminou de fazer Eu quase não tô com fome Eu vou comer um pouquinho Porque eu tava com fome E comi a tarde Um pedaço de queijo Com uma candela Eu tava com fome Tu quer farinha? Markel colocado Quer fazer um café Ah, se eu posso Tá bom então Eu posso comer, né? Da tua farinha E eu ainda tô lá na saga Das coisas Deixa eu pôr a ração Pra eu pedir que ele tá miando Tô na saga De arrumar o quarto ali Cadê? Boa tarde, galera Tô cuidando Continuidade No vídeo do dia seguinte Porque eu acho Que vocês já devem imaginar Eu arruinei um pouco Da alergia Não foi que nem Das outras vezes Mas Eu Já é de tarde Na verdade Passei a manhã Hoje o dia Cuidando bem devagarzinho Pelo motivo de estar cansada E parar Parava Cuidei mais da tarde Mas eu fui arrumando Minhas coisas E não gravei Porque Eu tava doida Pra terminar aquela bagunça Que vocês viram Tão de bagunça que tinha E eu não tava muito Bem pra estar gravando Deixa eu arrumar a toalha aqui Então eu optei por Não gravar E vim finalizar o vídeo Mostrar pra vocês Como que ficou A organização da casa Gravar vídeo Tando ruim Tando É Respirando cansada Essas coisas É muito chato Então Vocês me perdoam Tá Mas É Vocês acho que vão entender Vou mostrar pra vocês Agora como que tá a casa Que eu acabei de jogar Uma aguinha aqui na área E rapar E finalizei a área Por aqui E vou aproveitar E mostrar Tipo um tourzinho Os outros cômodos também Como é que tá Pra finalizar o vídeo De faxina E vocês verem Como ficou A organização geral Olha gente Começando por aqui Eu coloquei A toalhinha na mesa Olha Ela tem bastante estampa Mas eu gostei Pra falar a verdade A corzinha dela Sabe Coloquei a toalha na mesa Acabei de Como eu falei Lavar Aqui ó Tinha todo pião Que eu tô trabalhando De meia Mas ficou tudo limpinho Deixa eu ver a luz Ver se melhora Melhorou Tudo limpinho Eu ia Vou pôr na verdade Uma bichinha daquela aqui Uma travessinha daquela Dessa daqui ó Tá vendo Ali pra deixar a mesa Bem bonitinha Por enquanto eu coloquei aqui Limpei esse balcão também As coisinhas que o Markel trouxe Eu organizei dentro do armário Deixa eu mostrar Ó A feirinha que ele trouxe Ontem que foi Seria de condensado Mais um papel fino Que eu passo no queijo Óleo Tó de macarrão Aquele suco Que eu pedi pra tomar Tererê Tererê Bom Bolachinha E trouxe mais uma massa de bolo Então tem bastante massa de bolo Pra mim fazer merenda Essas coisas aqui Aí eu aproveitei E arrumei aqui também Tem coisa ainda pra me finalizar Gente Que como eu passei Mal Eu não dei conta Tudo não Ó Essa aqui é a sacola Que a gente comprou E flocão Farinha Trigo Aqui é o arroz Que eu enchi a vasilha O que sobrou Deixei aqui E é isso As coisinhas tudo aqui E o balcão Também limpei Falta eu limpar Dentro desse balcão aqui Que eu posso fazer isso amanhã Hoje o dia foi pequeno Pra muita coisa E do jeito que eu tava Igual a lesma fazendo Aí é que foi pequeno Mesmo um dia Mas ó Tá tudo limpinho Graças a Deus Aí eu falto limpar Aqui dentro E ali Naquele coelho Ali em cima o Marquê Só tirou os pós Pirou tudo E eu falto organizar As bagunças Que eles deixam ali Aí eu falto Arrumar essa parte aqui Mas ó Tudo limpinho Louça lavada Coloquei a toalhinha Aqui na pia Tá vendo como ficou legal Eu gosto de tampar Eu acho muito feio Ficar mostrando Que esse negócio lá embaixo Eu deixo sempre O baldinho do lixo Ali debaixo Eu acho feio Ficar mostrando Só que aí ficou passando Aqui ó Porque eu tive a ideia De colocar uma mangueira Aqui ó Deixa eu mostrar Pra dar certo Viu? Não ficar feio Quando o Marquê chegar Ele tem a serreta aqui A gente só para aqui E tira o pedaço Mas tudo limpinho Eu terminei de lavar a louça Por isso que tá essa louça aqui Vou guardar Aqui tá um sejo de roupa Que embaixo ali Tem uns negócios Que eu tenho que tirar Que quem vê pensa Que o sejo tá todo de roupa Mas só tá daqui pra cá Roupa que eu tenho que lavar Tá lavando roupa E aqui Esse saco aqui É com garrafa E essas coisas aqui Eu ponho pra organizar Que eu vou lavando Daqui pro final de semana Aí eu gosto de deixar Tudo separado Sabe? Aqui é os tapetes Que eu tenho pra lavar Que são as garrafas Que eu ponho no saco E ali as roupas de cama Que eu tenho pra lavar E uma toalha de mesa também Que eu não tava molhada Eu deixei ali Pra não misturar Com as roupas nossas mesmo Sabe? Ponho tudo dentro da bacia Então tá tudo separadinho Aí eu ponho esse saco aqui Tipo Essa minha faixina Eu ainda vou finalizando No decorrer da semana Porque como eu disse Tá punk aqui pra mim Aí esse balde aqui É cheio de calçado sujo Tipo Bota dos meninas E eu ponho o meu tênis branquinho Ali por cima Que aí Quando eu limpar O que é lá do quarto Eu levo lá pro quarto Que não é, né? Mas enfim As coisas do limpinho, gente Ali em cima Naquela mesinha Como o negócio tá aqui Eu deixei aquele balde ali A ração A vasilha que tá cheia de ração Do Speed É Uns negocinhos ali do Sora É uma mesinha Que dá pra mim tá colocando as coisas E agora bora lá pra cozinha Deixa eu mostrar meu quarto aqui logo Ó Meu quarto eu forrei uma coxa ontem Coxa de cama Na verdade foi hoje de manhã Como eu terminei de organizar Aqueles bagulhos aqui De noite Eu forrei Só hoje de manhã Ontem eu troquei O virão Põe um virão limpinho Tá tudo limpinho Tudo cheirosinho Tem uma toalha ali Pra vocês relevem Mas tá tudo limpinho O chão tá brilhando Tá tudo limpinho Graças a Deus O teto tá tudo limpo Tudo, tudo, tudo Perfeito Ali No No negócio aqui Acho que eu mostrei ontem Mostrei Tudo limpinho também Tudo arrumadinho Tudo, tudo, tudo E falta eu limpar aqui O espelho Aqui, gente Deixa eu mostrar pra vocês A parte que eu separei Pra pôr minhas coisas A daqui de baixo Ainda não tá arrumadinho não Pra me bagunçar Porque eu não tive tempo Pra remexer aqui hoje não Vou organizar aqui depois Mas essa parte aqui, ó Das minhas coisas Tá tudo arrumadinho Minhas maquiagens Esmalte Perfume Meus baguinhos Tá vendo? Ficou tudo organizadinho Ali em cima Então Ninguém vai mexer Nas minhas coisas Glória a Deus Ó, tô terminando De limpar as outras coisas A cozinha também Mudou que eu coloquei A toalha de mesa Né? Que é a mesma cor Da toalha de mesa Aqui de fora É a toalha de mesa Aqui de dentro Cortei o pedacinho E coloquei aqui na Mesinha do filtro Volto eu colocar os copos ali Porque eu não sequei louça, né? E tenho que colar Aquele quadrinho meu Que eu ganhei uma vez E o bichinho tá descolando E é velho que isso Nossa senhora Aí tá descolando Mas foi só a mudança Que teve na cozinha Da última gravação que eu fiz A cozinha continua limpinha Porque hoje, né? Eu tive só manutenção A sala também Do mesmo jeito Não deu tempo de eu inserar Nem nada As crianças tá lá fora brincando E o quarto das crianças Continua do mesmo jeitinho Gente, ó Tudo arrumadinho Tá vendo? Tudo arrumadinho Do mesmo jeito A janela tá fechada Porque tinha muito piúmio Só tem um chapéu ali Mas tudo bem Tá arrumadinho E é isso, gente Graças a Deus Finalizando Aqui Com tudo limpo Tudo deu certo Glória a Deus A única coisa que Não limpei mesmo Que eu vou falar Que eu também não sou obrigada É o meu banheiro Eu não lavei Que nem eu falei ontem O Marquiel jogou água Rapou e tal Mas eu não lavei Porque não deu tempo E eu fui fazendo as coisas devagarinho Mas amanhã é sexta-feira Amanhã eu posso muito bem Finalizar as coisas Que eu tô finalizando Essas roupas E entrar no final de semana Com a casa Impecável Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa um like Um comentário aí pra mim Saber o que vocês acharam Vocês gostaram Vocês gostaram dessa estampa Dessa toalha de mesa? Eu gostei, acredito Gostei Acho bonitinho Essas toalhas aqui é bom Que não molha Não embolora fácil, sabe? Mas é isso Beijão Fica todos com Deus E até o próximo vídeo